Olá meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Muitas pessoas confundem esses dois animais. Alguns até dizem que os coelhos são os machos e as lebres as fêmeas. Mas não é bem assim. Eles são espécies diferentes de animais, embora sejam parentes próximos. Na classificação biológica dos seres vivos, eles pertencem à mesma família, que nós chamamos de Leporídeus. Esse nome é mais aportuguesado, vamos dizer assim. A língua mais usada na classificação biológica dos seres vivos é o latim, que é uma língua muito antiga e não vai ser modificada. Então os taxonomistas preferem usar o latim. Às vezes usam também o grego. Por exemplo, o nome científico dos hipopótamos, hipopótamos anfíbios, é em grego, mas a maioria é em latim. O grupo dos coelhos e lebres é chamado de Leporidae. Lembrando que no latim, quando nós temos as duas letras A e E juntas, nós pronunciamos somente o E. Então o nome correto do grupo desses animais é Leporíde. Essa família tem mais de 60 espécies diferentes de coelhos e lebres, divididas em 11 gêneros. Tanto os coelhos quanto as lebres são animais herbívoros. Se alimentam de grama, folhas, raízes e cascas de árvores. Eles também tem um hábito curioso que, para nós, parece muito desagradável. Que é o de ingerir as próprias fezes. As lebres e os coelhos fazem isso para absorver todos os nutrientes dos alimentos. Eles tem que aproveitar toda a disponibilidade de adquirir nutrientes na natureza. Não é nada fácil conseguir comida o tempo todo. Eles gostam bastante de roer seus alimentos. Mas não são classificados no mesmo grupo, na mesma ordem dos roedores. Como os ratos, esquilos, pacas, cutias e capivaras, por exemplo. Eles fazem parte de outro grupo, chamados de lagomorfos. Entre as diferenças principais está o comportamento desses animais. Os coelhos costumam viver em grupos com vários animais. Já as lebres são mais solitárias. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça. Deixe seu like e divulgue para todos os seus amigos. Não custa nada e ajuda bastante o nosso canal Animal TV. Outra diferença está na genética desses bichos. As lebres possuem 48 cromossomos. E são pouco maiores do que os coelhos. Seu pelo varia em tonalidades de marrom claro e escuro. A parte mais interna dos pelos tem cor branco acinzentada. E a parte superior é escura. As orelhas são uma das principais diferenças. Das lebres são bem mais compridas do que dos coelhos. E ela é um animal maior, podendo atingir até 70 centímetros de comprimento. Os coelhos possuem 44 cromossomos. E são menores que suas primas, as lebres. Seu tamanho médio é de 45 centímetros. Mas isso varia bastante dependendo da raça. Suas cores também são bem variadas. Existem coelhos brancos, marrons, pretos, manchados e com pelos bem diferentes. Podendo ser longos ou curtos. As patas traseiras desses animais também são bem diferentes. A locomoção é parecida. Mas as patas traseiras dos coelhos são bem menores do que das lebres. O que faz com que esse animal se locomova com pulos mais curtos e mais baixos. Enquanto isso, as lebres dão saltos tão grandes que podem chegar aos 3 metros de altura. Elas também atingem velocidades bem maiores que os coelhos. Os coelhos se comunicam com sinais, cheiros e batendo as patas no chão. As lebres possuem sentido aguçado e conseguem fugir em alta velocidade dos seus predadores. Para se comunicar, range os dentes e emite gurnidos. Algumas espécies de coelhos cavam tocas com diversos túneis subterrâneos, em campos ou em florestas. Preferem solos arenosos e macios. E podem viver até perto do nível do mar. As lebres, por sua vez, vivem em áreas mais abertas, como campos e pastagens. Constrói seus ninhos com grama e capim. E quanto aos filhotes dos coelhos e das lebres? Eles são bem parecidos? Não são parecidos. Seus filhotes são bem diferentes. Os das lebres nascem mais desenvolvidos, com os olhos abertos e o corpo coberto por pelos. Praticamente prontos para se virarem sozinhos. Já os filhotes dos coelhos nascem sem pelos, com os olhos fechados e não ouvem nada. Dependem totalmente dos cuidados da mãe. Com o passar dos dias, é que vão crescendo os pelos e desenvolvendo a visão e a audição. As lebres se reproduzem no período do inverno. Tem gestação de até 56 dias e nascem entre 1 a 8 filhotes. Os coelhos podem se reproduzir o ano todo. A gestação é de aproximadamente 30 dias e nascem de 5 a 6 filhotes. E você sabe por que os coelhos são dos símbolos da Páscoa? A Bíblia não menciona nada sobre um coelho que entrega ovos às crianças, no dia da ressurreição de Jesus Cristo. Então, como o coelho da Páscoa tornou-se o símbolo de um dos feriados mais importantes do cristianismo? Muito bem, uma teoria sobre o significado do coelho da Páscoa vem de uma antiga tradição pagã, que ocorria antes do cristianismo, sempre no mês de março. Acredita-se ter iniciado durante a celebração do festival de Eostre, que homenageia a deusa da fertilidade e da primavera. O símbolo dessa deusa era justamente o coelho, animal associado à fertilidade, já que é um bicho que tem muitos filhotes. A partir de então, a Páscoa passou a fazer parte da vida das pessoas independente da religião. A origem da Páscoa tem raízes que remontam à história pré-cristã e anglo-saxônica. Esses povos adoravam o coelho, acreditando ser a encarnação de Eostre. Quando os anglo-saxões foram convertidos ao cristianismo, o feriado pagão foi combinado com a celebração cristã, que recebeu o nome de Páscoa. Mas por que a Páscoa cai todo ano em datas diferentes? Os cristãos estabeleceram a Páscoa no primeiro domingo após a primeira lua cheia, o equinócio vernal, em que a maior parte da Terra experimenta horas quase iguais de dia e de noite. Isso sinaliza a chegada do outono no hemisfério sul. Por isso, a Páscoa cai em uma data diferente a cada ano. E é isso aí. Você sabia todas as diferenças entre coelhos e lebres? Se sabia, deixe seu like. Se não sabia, deixe seu like também. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV, ative o sininho, deixe seus comentários que eu vou responder todos os possíveis. Tá bom? E fique de olho, porque todas as semanas vou trazer muitas novidades e curiosidades sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!